E na segunda reportagem sobre a retrospectiva do ano, vamos mostrar algumas ações que foram priorizadas no setor da saúde. A reportagem é de Márcia Fernandes. A luta contra a pandemia de Covid-19 continuou em 2022, com diversas ações na saúde pública. O desafio foi a vacinação em massa em adultos e crianças. Mais de 519 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas em todo o país. Um investimento de cerca de R$ 35 bilhões. A campanha deu resultado e o número de casos e mortes pela doença caiu. Além da vacinação, o governo federal investiu também no diagnóstico e tratamento da doença. Foram enviados mais de 32 milhões de unidades do teste RT-PCR para secretarias de saúde. E em janeiro, a Anvisa aprovou o uso de autotestes de Covid-19. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde. As campanhas de vacinação do Ministério da Saúde não focaram apenas no combate à Covid-19. Durante todo o ano, também foram feitas ações, por exemplo, contra a influenza, o sarampo e a poliomielite. Ao longo desses 32 anos, o SUS ficou forte e resiliente, como vimos, durante a pandemia da Covid-19, principalmente por conta da sua grande capilaridade. Em 2022, o Brasil também teve que enfrentar outra doença, a monkeypox. Nessa luta, o governo anunciou uma campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos e criou um centro de operações de emergência para monitorar a propagação dos casos. As doenças não têm fronteiras. Nós somos um mundo globalizado ainda mais com a mobilização da população. Neste ano, os usuários de planos de saúde também passaram a ter acesso a mais consultas de especialidades, como psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia. E outra novidade, entrou em vigor novas regras para rótulos de alimentos. Essa rotulagem frontal, que é a nova proposta, estiver mais visível e mais clara para o consumidor. A gente consegue ampliar o poder de escolha dele, para que ele realmente tenha ciência daquilo que ele está consumindo. O governo federal também manteve, em 2022, o trabalho em outras frentes já conhecidas da saúde pública, como o combate ao mosquito transmissor da dengue. E prosseguiu com campanhas como o Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, e o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Também lançou o Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas. Para nós, esse programa, ele é de suma importância, porque vai salvar muitas vidas. O SUS incluiu todos os brasileiros dentro de uma perspectiva de assistência à saúde universal, integral, igualitária e gratuita.